E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Só que dessa vez é ensinando a andar embaixo da água em pé Em pé não, a pé Primeiro vocês vêm aqui e tenta Aqui ó, eu já achei de boa, de primeira Vocês vêm nesse triângulozinho aqui que vai fazer vocês caírem lá no mar Mas provavelmente vocês vão morrer, então precisam do código de uma mochila jato Que eu vou estar deixando na tela aqui Pronto, meus chegados Eu não morri porque eu tenho esse mod Então galera, é simples aqui ó Você pode andar até aqui Porque se você cair aqui, você vai ir pro infinito Nessa areia mais uns gráficos lixo aqui Então não caiam nela, senão vocês vão ficar caindo até o infinito É... É, esse foi o vídeo de hoje Só pra mostrar os peixes aqui, vamos tocar nos peixes Ah, eu corro mais que vocês Ah, mano, que é isso Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui Falou? Fui? Não, zoeira Tá muito curto pra gente dar falou Tá, mas agora eu vou ter que sair daqui De algum modo Deixa eu ver o que eu posso fazer Eita, pluguei na rocha Vou ficar caindo Tô vendo tudo Tô vendo tudo Que isso É um bug espetacular Molequinho Uh, uh, uh Tô foca Buguei 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 Olha a posição dele Então, buguei galera Olha Sua rocha é muito bugada Então dá pra ver tudo aqui Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui Falou Fui